Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim, meus inimigos Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes